Um jovem de 19 anos foi morto no final da noite de domingo em Campo Bom. A vítima, identificada como Luan Paz Siqueira, era sobrinho da atriz Bárbara Paz. Luan estava em uma lan house na rua Júlio César Leal de Lima, no bairro Coab Sul. Segundo a Brigada Militar, testemunhas relataram que um veículo chegou em frente do estabelecimento e um suspeito fez os disparos contra o jovem, que morreu no local.